Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Tudo certo também. Um freuzinho aqui no sul de novo. E aqui no Mato Grosso, tá quente. Você mora onde? Aí tá sempre, né? Videra, Santa Catarina. No meio oeste catarinense, bem interior. Tem muitos pacientes de Santa Catarina. Terra muito querida. Sim, sou suspeita pra falar. Um pouquinho de sua história de vida, sua formação. Pode contar tudo pra gente. Então, vamos lá. Como até a gente já tinha comentado um pouquinho pelo WhatsApp, a minha história de profissão se confunde muito com a história de vida. Eu nunca me imaginei nutricionista. Nunca tinha passado pela minha cabeça atuar na nutrição. Mas eu queria estética. Sempre era o meu foco, assim, lá no terceirão, quando a gente começa a decidir o que que é da vida. Só que naquele ano eu não pude fazer estética. Não tinha na minha cidade ainda. E eu teria que me mudar pra fazer essa faculdade fora. Só que nesse ano, minha avó, que morava com a gente, ficou doente. E morava eu, minha mãe e ela. E a minha mãe, na situação, disse, olha, não tem como te bancar fora agora. Vai ter que ficar aqui mais um tempo. E assim foi. E eu nunca esqueço que numa terça-feira de carnaval, conversando com o meu irmão, ele disse, por que que você não vai fazer nutrição? Daí eu falei, Felipe, eu não como uma fruta e uma verdura. O que que eu vou fazer na nutrição? Então eu já fui com aquele, um pezinho atrás. Porque eu não comia direito. Nunca tinha pensado nessa hipótese. Mas pra aproveitar as matérias, que na área da saúde a gente acaba agregando tudo isso, né? Falei, bom, vou fazer um semestre. Depois eu me mudo. E tava com aquilo fixo na cabeça. Mas no primeiro semestre de nutrição, eu me encantei pela alimentação. Eu olhei pra ela com outros olhos, assim como eu nunca tinha percebido. E vi como era aplicável, até mesmo pras pessoas de casa. Então na época tinha a vó com colesterol, tinha a mãe com hipertireoidismo, aquela coisa toda. Então eu comecei a ver como a nutrição poderia ser aplicada nesses casos. E não desisti. Continuei até o final. E inclusive anos depois, um ano depois, abriu a turma de cosmetologia estética na faculdade também. E eu consegui fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Fazia uma de manhã e a outra de noite. Consequentemente, me formei no mesmo ano. Nas duas faculdades, me formei no mesmo dia, inclusive. O baile foi o mesmo. Foi muito legal, assim. Foi bem bacana. Mas essa questão de fazer duas faculdades ao mesmo tempo, do trabalhar ao mesmo tempo, do fazer estágio e aquela coisa toda, me levaram a picos de ansiedade e estresse muito elevados. Por um ano e meio, dois anos, eu tive isso com um pouco mais de frequência. E, consequentemente, isso me levou a um quadro de obesidade. Então, mesmo fazendo nutrição, eu acabei ganhando 15 quilos nesse período de dois anos. E isso mudou muitas coisas no meu corpo. O meu metabolismo estava todo estraviado. A ansiedade me levou a utilizar a medicação, aquela coisa toda. E quando eu me formei, teve um episódio específico de estar formada. Fui viajar de férias. E as minhas roupas não serviam mais. O insight, uma coisa não está certa. E foi assim que eu decidi ser a minha primeira paciente. Então, eu piso o meu plano alimentar, comecei a me dedicar ali. E a reeducação alimentar ingressou aí, então, sete anos atrás. Quando eu me formei e comecei a atuar. Por isso que eu digo que as duas coisas se confundem. E hoje, como eu atuo muito em consultório com a nutrição comportamental, com essa questão de bom estresse, ansiedade, né? Acho que hoje é o nosso problema principal de saúde pública. Então, eu consigo me colocar muito no lugar dos pacientes por ter vivenciado algo nesse sentido. Geralmente, é assim, né, Amanda? A gente acaba sentindo na pele. E eu acho que isso dá um pouco mais de... Deixa o paciente mais tranquilo. Até para falar com a gente, né? Porque sabe que a gente vivenciou aquilo. Eu sempre deixo claro na minha rede social. Minha briga com a balança é constante. O pessoal já me viu bem gordinho, magrinho. Eu fico nessa gangorra aí, né? Para mostrar que somos humanos, né? E também padecemos aí de... Desses males da carne aí, né? Porque comer é bom. Quem diz que não é bom, né? Quem está falando isso também? Exatamente. Com certeza. A gente escolheu alguns temas interessantes, né? A sua formação acabou contribuindo muito para o seu estilo de vida. Fez você cozinhar para desenvolver algumas técnicas dietéticas aí, né? E isso acabou evoluindo aí para... Ajudando você na própria evolução pessoal. Como é que você faz essa ponte aí? Consultório-mesa. Então, nesse processo de reeducação alimentar, na época eu ainda morava com a minha mãe e a minha avó. E aqui a cultura é muito italiana. Italiana e alemã, né? Então, minha avó trabalhou em restaurante, ela cozinhava muito. Então, tinha sempre muita massa. Sempre foi assim, aquele cardápio farto, mesa farta, né? Como é muito comum das culturas europeias. Inclusive, tem um documentário na Netflix que se chama Legado Italiano. Que conta muito dessa trajetória dos imigrantes vindo para cá. E que eu faço um paralelo aqui com a questão comportamental com a comida. Geralmente foram pessoas que passaram por muita dificuldade. Então, eles vieram para cá para imigrar como imigrantes numa região que não tinha nada. Teve que tudo se desenvolver do zero. Então, a gente sabe que existe uma correlação até psicológica que a escassez pode levar ao excesso. Então, aquilo que os nossos tataravós e lá para trás sofreram por ausência de alimento, hoje acabam compensando muito com esse excesso. E vai passando de geração em geração. Por isso, eu sempre pontuo que é interessante a gente se questionar sobre esse comportamento alimentar. Porque a sociedade que a gente vive hoje, ela é de excessos. Ela não é mais de escassez. Então, sem contar que a gente tem a industrialização dos alimentos. Que acho que até hoje vi um post seu falando sobre alimentos industrializados. E realmente a gente sabe como isso hoje é um ponto muito difícil de se lidar. E com isso, aproveitei essa expertise que eu tinha em casa. Vó cozinheira, mãe que sempre foi para a cozinha. Pensei, bom, elas não vão comer a mesma coisa que eu. Vou ter que eu me virar na cozinha. Então, no começo eu só adaptei quantidades, tipos de alimentos. Mas depois eu fui aprimorando o modo de fazer a comida saudável se tornar gostosa. Se tornar saborosa. E esse é um dos pontos de adesão dos pacientes que é o mais importante. Tem que gostar do que come. Se a dieta for algo ruim, se for chato. Se eu toda vez olhar para o meu prato e pensar, meu Deus, ovo de novo. Vai chegar algum momento que eu vou chutar o balde e não vou mais querer fazer isso. Então, esse aprimoramento meu na cozinha acabou sendo um dos focos principais. Até mesmo no meu Instagram. Então, seguidamente eu posto vídeos de receitas. E também os meus cursos. Então, já faz três anos a gente lançou o Saúde na Panela. Que era um curso online de culinária. Com vários vídeos, né? Então, depois ele foi para o Instagram. E agora eu estou com turmas presenciais. Então, geralmente uma vez por mês a gente tem uma turma de culinária saudável. Pensando nesse aspecto saúde. E a melhorar essa questão da técnica dietética, né? Então, modos de preparo mais saudáveis. Como agregar sabor. Como agregar os compostos bioativos. Então, transformando aquela parte chata, técnica da ciência. Que às vezes a gente atua mais no consultório. Numa forma prática. Viável. Na comida mesmo, né? Porque a nutrição não pode ser só carboidrato, proteína e gordura. A gente come comida. A gente come emoção. A gente come vivências. Esse compartilhamento, né? Então, esse sempre foi o grande foco. E foi assim que desenvolvendo a cozinha em casa. Acabou agregando muito para os pacientes também. Aquele trabalho sobre a fome holandesa, né? Que agora os descendentes, né? Que são descendentes do pessoal da Europa, da Segunda Guerra. Herdaram epigeneticamente essa questão aí de ganhar peso mais fácil, né? Porque fomos treinados para privação. E chega aqui nessa fartura. Aí acontece exatamente o que você disse. Nessa questão da culinária saudável. Você já dá alguma ênfase para as patologias do aparelho digestivo? Por exemplo, a intolerância ao glúten não celíaca. Você tem receitas voltadas para esse público, vamos dizer assim? Sim. Eu tento, na maior parte das receitas, não incluir nada com glúten. Não que exista uma necessidade, às vezes, de 100% das pessoas excluírem. Eu acho que só a moderação para a maioria realmente é fundamental. Mas se a gente for pensar aí pré-historicamente, né? Voltando realmente do modo como a gente se desenvolveu. Comendo comida que vinha da natureza. Depois que teve a evolução da agricultura que trouxe os grãos. Então, é relativamente novo para o ser humano ainda ter esse contato com os grãos. Originalmente, a gente tinha mais lá o consumo das carnes, dos ovos, a coleta. Então, o alimento que já existia disponível na árvore, que dava para coletar do chão, enfim. E depois, com a agricultura, que a gente começou a trabalhar mais isso, né? O que eu vejo, assim, a demanda hoje do consumo. Vou dar o exemplo aqui do trigo. Considerando que a maioria das culturas do mundo, né? Acabam consumindo derivados de trigo. Para que isso seja, realmente, tão rápido esse processo. A gente sabe quantas mutações, né? Esse glúten acabou sofrendo por aí. Então, eu tenho um foco muito grande nessas receitas. Em usar muito da aveia sem glúten. Como um exemplo para substituições para o trigo. Mas a gente foca muito naquilo que está diretamente vindo da terra. Então, vai ser a batata, vai ser a mandioca. Vai ser a fruta, a verdura, o legume. A carne in natura. Atalhos saudáveis, que a gente possa pensar em processados saudáveis. Eventualmente, pensar num atum, numa sardinha. Num tomate em lata. Mas que tenham poucos ingredientes. Então, sempre esse cuidado muito grande com os ingredientes que contém. E tentando reduzir o máximo possível do que possa vir de origem industrializado. Então, focando muito no ir na feira. No ir no açougue. No menos rótulos. E mais alimentos sem rótulos, né? Então, consequentemente, quando a gente foca nessa comida de verdade. Naturalmente, ela quase é sem glúten. Então, são muitos poucos derivados aí que viriam disso. Então, a gente a trata dessa forma. Mas uma coisa que eu acordei muito é que não fosse algo caro. Que não fosse algo inviável para as pessoas praticarem na maioria da maior parte do tempo, né? Então, se a gente for entrar na linha de farinhas de oleaginosas. Farinha de amêndoas. Farinha de coco e tudo mais. É caro. Então, se a pessoa quiser manter esse patamar na vida. Talvez não sejam todas as pessoas que vão conseguir manter isso por muito tempo. Então, eu sempre tentei baratear muito o custo. Focando nisso. Em aquilo que está mais próximo do natural. E me conta essa história aí. Você descobriu o Crohn depois de uma certa idade. Teve que mudar coisas na alimentação. Conta do comecinho. Como é que foi isso? Aí, então, foi uma peça que o destino me pregou. Porque nessa questão da faculdade. Nesses últimos dois anos, como eu estava comentando. Que tive picos de estresse muito elevados. Ansiedade e tudo mais. Eu não fazia atividade física. E eu me alimentava muito mal. Então, eu comia em excesso. Comia muita farinha. Poucos legumes. Poucas verduras. Mas, apesar de já estar na nutrição. De saber o que devia fazer. Parece que eu tinha uma nuvem assim na frente. Que eu não aplicava o conhecimento que já estava sendo trabalhado. Então, nessa fase de ansiedade. Hoje, eu atribuo muito a isso. Eu já tinha uma doença autoimune antes. Então, desde a infância, eu trato tireoidite de Hashimoto. Tinha o hipotireoidismo. Veio hereditário. Mas, estava tudo sob controle. Tomo a medicação até hoje. E estava, a princípio, sob controle. Mas, eu atribuo muito a esse sedentarismo. A má alimentação. O estresse. Que hoje, estudando muito. Toda essa parte de modulação intestinal. E para a nutrição. E para toda a área de saúde. É o mínimo. Hoje, eu atribuo muito a esse combo. Nesses dois anos. O fato de ter desenvolvido essa doença. Mais uma doença autoimune. E aconteceu até. Um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Eu não tinha um quadro de diarreias. Ou sangramentos frequentes. Eu tinha constipação. Eu tinha uma constipação intensa. Às vezes, quatro, cinco dias. Sem ir ao banheiro. E um dia, o meu médico gastroenterologista. Sugeriu fazer uma colonoscopia. Nunca tinha feito exame. Não tinha histórico nenhum. De nada intestinal na família. E eu fui fazer. Por via das dúvidas. Porque não aguentava mais ficar sem ir no banheiro. E nessa colonoscopia. Tinha lá o padrãozinho. Eu observava lá o desenho do intestino. Aquelas fissuras. Clássicas do cron. E aí eu lembro que eu fiz a colonoscopia. E eu tinha uns dias até retornar no médico. Pra ele me passar o diagnóstico exato. E conversar e tudo mais. E nisso eu sabia que eu tinha alguma coisa. Mas não sabia o que que era. Mas quando eu retornei no médico. Foi por emergência. Porque no dia que eu fui ao médico. Eu tive muita dor. Eu comecei a ter muita dor intestinal. Passei a noite toda com dor. E aí consegui uma vaga de emergência com o médico. E ele disse. É, a gente tava esperando pra te contar que apareceu aqui o cron. E aí me explicou o que que era. Como é que funcionava. Enfim. E eu fiquei tão desesperada no dia. Que acho que a única coisa que ficou na minha cabeça era. Você não pode mais comer glúten. Eu nem conseguia me recordar do resto. E aí depois eu fiquei. Hoje em dia eu penso. Meu Deus, nem comia tanto assim pra ter focado tanto nesse aspecto. Mas quando ele me falou de certas restrições alimentares. Que poderiam ser positivas. Eu lembro que aquilo me desesperou. Porque a princípio eu nunca tinha tido nenhum tipo de restrição. Nenhuma doença que me limitasse. E mais uma vez isso foi pra empatia do consultório. Porque quando a gente encontra pacientes que tem restrições. A gente consegue se colocar no lugar. E entende que é uma dificuldade. Mas que é possível. Então ressignificar as receitas. Ressignificar a alimentação. Conviver com. Tanto que esse diagnóstico foi há uns 3 ou 4 anos atrás. Desde então eu uso a medicação contínua pra isso. Mas eu mudei muito o meu estilo de vida. Que já era bom. Na época que eu acabei descobrindo. Eu já estava em reeducação alimentar. Mas eu acabei melhorando muito esse padrão. Mantendo atividade física. Todos os dias. Ou pelo menos 4, 5 vezes na semana. Regularmente. E principalmente a redução do estresse. Então antes eu sempre fui muito aplicada em tudo que eu faço. Queria agregar muita coisa. Fazer tudo ao mesmo tempo. E eu percebi que viver naquela adrenalina toda. Iria me trazer consequências na saúde. Então eu acabei abrindo algumas brechas na minha agenda. Pra inserir hobbies. Pra inserir as coisas que eu gosto de fazer. Pra ter o meu tempo pra estudar. Pra família e tudo mais. E conseguir gerenciar o estresse. Eu sempre digo. Brinco até com os pacientes. Se a gente quisesse se livrar do estresse. Teria que abandonar tudo. E viver de luz no meio do mato. Mas como ninguém vai fazer isso. Em sua consciência. A gente tem que fazer as fases. Com essa. Com a ansiedade. Com o estresse. E desde então. Realmente. É muito raro que eu tenha alguma crise. Eventualmente acontece. Quando eu como um pouco mais de açúcar. Pra mim. O açúcar e a farinha. São dois pontos de cuidado muito grandes. Mas se eu tenho esse cuidado. Na maior parte do tempo. Tudo foi. Então. Trouxe isso. Acabei agregando isso também. Na prática com os pacientes. Quem vive algum tipo de restrição. Ou que trata alguma doença crônica. E como é que é a sua rotina hoje. Se puder falar pra gente. Assim de. Atividade física. Como que é esse manejo do estresse. É cozinhando. Você gosta de cozinhar. Esse ponto de ser algo. Prazeroso. Me conta. Gosto. Gosto de cozinhar. Também como essa cozinha terapia. Mas nem sempre dá todo esse tempo. Realmente. Acaba ficando mais pro fim de semana. Elaborar receitas. E testar receitas. Que existe uma versão tradicional. E criar uma versão saudável. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então. Pra realmente ter. Todo mundo poder. Consumir algo prazeroso. Gostoso. Mas que ao mesmo tempo. Passar bem pra saúde. E as suas condições. Clínicas. Mas basicamente. Hoje. O primeiro horário da manhã. É a minha atividade física. Isso foi uma coisa que mudou com o tempo. Também. Eu aprendi a acordar cedo. Antigamente. Gostava muito de acordar tarde. Tinha dificuldade. Mas hoje. A gente acorda. Cinco horas da manhã. Todos os dias. E dali. Já faz um café juntos. Eu acredito que esse. É um dos fatores. Eu moro com meu marido. E minha cachorra. Então. Esse ritual. Do manhã cedo. Que a gente vai sentar na mesa. Com calma. Comer devagar. Conversar. Como é que vai ser o dia. Ter esse momentinho de paz. Já de cara. Pra mim. Vale acordar cedo por isso. Por poder fazer as coisas com calma. A pressa. Pra mim. É um dos gatilhos ruins. Pra ansiedade. Se eu tiver que fazer as coisas correndo. Ou sem programação. Alguma coisa vai sair errado. Eu vou me estressar. Eu vou ficar ansiosa. E aí. Não vai dar certo. Então. Fazer as coisas com o tempo. É bem importante. Depois disso. Eu faço atividade física. Faço musculação. Faço bicicleta em casa. Yoga. Uma vez na semana. Que também me ajudou muito. Com o gerenciamento do estresse. Né. Então aprender a meditar. Aprender a estar no aqui e no agora. Não é sempre. Né. Que a gente consegue fazer isso com excelência. Mas quando dá. É muito valioso. E depois disso. Eu vou ou pro consultório. Ou trabalho online. Né. Normalmente na semana. Tem essa. A rotina do consultório. Manhã e tarde. E eu chego em casa. Por umas sete e meia. E oito horas. E novamente. A gente vai ter a refeição. Juntos. Então é a hora que a gente vai sentar. Vai conversar sobre o dia. Sem telas. Sem rede social. Sem celular. Né. Então conseguir desconectar. É um ponto muito importante. Porque hoje em dia tudo é online. Né. Mas a gente. A vida acontece ainda no offline. Então isso é uma coisa que a gente valoriza muito. Um hobby que eu trouxe nesse gerenciamento do estresse. É montar quebra-cabeça. Esse ano eu comecei. O ano montando um de cinco mil peças. E acabei me encantando com o negócio. É o momento que eu me desligo. Ou às vezes eu coloco algum podcast pra ouvir. Ou vou escutar uma música. Alguma coisa. Mas eu tô ali. Sem nada. Além disso. Né. Então isso me ajudou muito nessa conexão. Fins de semana tem a questão do cozinhar. Né. Então é algo que eu realmente gosto muito. Do tá em família. Do tá na natureza. Isso é um benefício que aqui em Santa Catarina. A gente tem muita natureza presente ainda. Principalmente no interior. Então isso a gente ganha muito. É pouco trânsito. Tem muitos fatores assim. Que pouca poluição. Pouco trânsito. Acabam nos influenciando positivamente. Né. No interior. Mas. O principal que eu descobri em terapia. Era. Quais eram os meus gatilhos. Pra sobrecarga. Que. Né. Que acabava me gerando comer em excesso. Que acabava me gerando. Ansiedade em excesso. E sempre foi relacionado a essa sobrecarga. A tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. A tá. Teve uma época que eu tive três empregos ao mesmo tempo. Em áreas diferentes. Então aqui. Era demais. Né. Por mais que traga o sucesso financeiro. Por mais que traga. Enfim. Várias coisas que o dinheiro compra. A saúde. Às vezes. Não tem esse valor. Né. Não tem esse preço. Então às vezes eu até. Quando decidi largar esses dois empregos extra. E focar só no consultório. E nas coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sempre tinha isso comigo. Vai ganhar menos. Mas vai viver mais. Então concentra nisso. E acabou se revertendo de maneira positiva no consultório. Porque. O tendo lá uma hora e meia. Às vezes. Por paciente. Trabalha menos. Ganha menos. Mas se dedica mais. E pro paciente. Essa resposta acaba sendo melhor também. Então todo mundo saiu ganhando. No fim das contas. Meu intestino principalmente. Gostou. E tudo isso que você está falando. O tema 3. Acho que você já até abordou ele. Misturado aí. O reflexo dessa experiência pessoal. Para o profissional. O que você fez com você. Provavelmente é o plano de terapia. Que você combina com o seu paciente. Excelente. Exatamente. E muito do que você disse aí também. O Mindful. Mais ou menos o que você pratica hoje também. Com a questão da nutrição comportamental. Que é um dos focos que você tem hoje. O que você me conta. O que você tem estudado sobre isso. Onde você está pesquisando sobre isso. Que eu sou crioso também. E gosto de aprender muito com meus convidados. Então essa questão da nutrição comportamental. Ela veio porque um dos meus princípios. Lá no início da reeducação alimentar. É que eu não iria abrir mão de tudo. Porque para mim seria muito difícil. A minha família é muito festeira. Então a gente se reúne para tudo. A gente faz janta para tudo. A gente toma um café para tudo. Deu um passo além. Vamos tomar um café para comemorar. Então sempre teve muita comida envolvida. E eu sabia que se eu abdicasse de tudo. De repente não ia dar certo. Eu ia acabar sofrendo psicologicamente com isso também. Então um pouco veio nesse desenvolvimento. Mas depois eu descobri. O livro Nutrição Comportamental. Da Marla Alvarenga. Que foi a minha porta de entrada. Para essa questão do comportamento. Acabei seguindo muitas pessoas da mesma área. Eu ainda quero fazer uma especialização específica nisso. Mas esse livro da Nutrição Comportamental. Ele me trouxe essa clareza muito grande. E eu acabei correlacionando com a própria espiritualidade. Então por exemplo esses dias. Até terminei recentemente o livro do Chopra. Que era o Você Tem Fome de Que? Que fala muito sobre essa satisfação. Que às vezes a gente busca no alimento. Mas que está dentro da gente. Em outros aspectos. Então eu leio muito sobre psicoterapia. Sobre toda a parte da psicologia da alimentação. Gosto muito dessa parte da psicologia. E aí eu acabei puxando muito para essa área. No consultório. Porque o meu público é 90% mulher. Mulheres têm muitas oscilações hormonais. Que afetam muito na sua resposta de humor. E nós como temos muitas... Nós somos multitarefas. Nós temos muitos papéis sociais a cumprir. A gente está mais suscetível também a esse padrão da ansiedade. Ao padrão do estresse. Por ser mãe, mulher, empresária. Enfim, essa coisa toda. E aí eu percebia que a maior dificuldade de adesão das pacientes. Vinha por conta das restrições. Do que a gente aprendeu lá nas revistas dos anos 90. Boa forma e por aí vai. A fazer dietas contando calorias. E que tudo que você desse um passo errado. Já desvalidava tudo que você tinha feito. Então não podia comer nada errado. Não podia comer um doce. Então a gente veio de padrões de dieta muito restritivas. E que hoje existem muitos estudos científicos. Que respaldam essa questão de que fazer uma dieta restritiva a longo prazo não traz resultado. E que pode aumentar os riscos para desenvolvimento de transtornos alimentares. Não é uma relação direta, mas existe essa relação. Então depende de cada pessoa como conduz. Então essa ideia comportamental é realmente ensinar a pessoa a lidar com todos os alimentos. Num padrão de igualdade. Sem fazer a listinha de proibidos e permitidos. Mas ela entender que num fim de semana ela vai às vezes comer uma pizza. Ela vai ter um aniversário. Ela vai ter uma viagem. Mas isso não vai invalidar tudo que ela fez de positivo. Durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então é essa relação mesmo intuitiva. De identificar fome e saciedade. É a questão de identificar as emoções. Esse é um ponto chave. Até eu tenho uma tabelinha no consultório que é o Trabalhando as Emoções. Então tem lá vários tipos de emoções possíveis. Tristeza, felicidade, alegria, raiva, enfim. E várias soluções para emoção. Então ela pode ser um apoio. Ligar para alguém. Conversar com um terapeuta. Enfim, buscar algum tipo de apoio. Ou ter um tipo de distração. Brincar com o cachorro. Cuidar de uma planta. Montar um quebra-cabeça. Então o que ela pode fazer para trabalhar aquela emoção. Sem que necessariamente ela recorra ao alimento. E aí a gente começa a sair desse campo do... Porque a alimentação nesse caso é o prazer. É a fuga. É aquilo que Freud já dizia. Que o ser humano vive em busca do prazer. E na fuga da dor. Então ninguém gosta de se sentir desconfortável. E a gente sabe como a comida hoje, acessível. E como atua no circuito de recompensa no cérebro. Acaba sendo muito fácil de ser a nossa válvula de escape. Então a ideia da nutrição comportamental vem nisso. Trazer intuitividade. Essa sinalização do corpo. Para a fome, para a saciedade. Para as emoções. A compreensão disso. E o entender que às vezes a gente vai comer por conforto sim. Mas que se a gente estiver ciente do momento. Se a gente estiver presente com a cabeça onde está o corpo. A gente vai conseguir lidar melhor com todas as opções de alimentos disponíveis. Então a ideia do comportamento vem muito nisso. Em manter o social. Em manter o psicológico saudável. E ligar tudo isso. Porque é um universo. Tudo é uma coisa só. Quando a gente pensa na saúde. Então é o gerenciamento espiritual. O físico, o mental. Quanto mais equilíbrio a gente trouxer para isso. E equilíbrio eu não entendo como uma linha reta. Mas sim algo que oscila. A gente lidar com a bagunça. A gente lidar com o caos. Saindo com paz de espírito. Então é isso que dentro do comportamento a gente tenta trazer. Para a vida das pessoas. Não é a perfeição. Porque o que é perfeito está acabado. Não tem como melhorar. Mas é o dar um passinho de cada vez. Para que se tenha uma relação mais de paz. Realmente uma convivência melhor com os alimentos. Com as pessoas e com a gente mesmo. É a medicina integrativa. A saúde integrativa. Mente, corpo e espírito. Não tem como separar. E na medicina o pessoal acabou indo muito para o específico. Tem hoje o oftalmologista que só mexe com retina. E saiu daquilo ali. Ele já não sabe mais nada. E você pergunta para ele sobre diabetes. Ele não sabe falar de diabetes. Sem que o principal problema que causa a retinopatia é o diabetes. Então, é começar a ver de novo o tudo. E quem ganha é o paciente. Com a nutrição integrativa. Com a medicina integrativa. E a gente estuda a vida inteira, né Amanda? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Na área da saúde todo dia sai algo novo. Inclusive essa semana eu estava pensando muito sobre isso. Como sempre vão existir estudos que vão embasar todas as áreas. Todas as condutas. Todas as crenças. Porque claro, a gente acaba tendo viés para algum lado. Seja para a medicina integrativa. Seja, como eu falo muito da comida de verdade. Tem nutricionista que não vai por essa linha. Às vezes o importante é o geral resultado e deu. Independente de qual caminho vai seguir aquilo. Mas eu acho que isso vem muito com as nossas vivências. A experiência pessoal que teve com relação a isso. A gente acaba enviesando um pouquinho. Mas realmente o ser humano é um complexo. Não tem como isolar partes. A gente precisa ter tudo sendo gerenciado ao mesmo tempo. Que a chance de sucesso e de saúde de fato é muito maior. Isso é na área da nutrição. Mas por exemplo. Se a gente coloca muito a bandeira. Tipo. Ah, o veganismo. Agora eu sou vegano. E vegano é a melhor coisa do mundo. Ou então. A pessoa aplica nele. A low carb. Dá muito certo para ele. E ele só tem aquela ferramenta na caixa de ferramenta dele. Para usar com os pacientes dele. Para ficar muito restrito o público dele. É pensar que nem tudo é para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então é perfeito. Cada ser humano é um. Vai se identificar com algum padrão específico. Que se encaixe na sua rotina. Que se encaixe nos seus gostos e preferências pessoais. Então realmente tem que saber um pouquinho de tudo. Por mais que a gente defenda às vezes alguma questão específica. É saber individualizar. Não plantar uma verdade única. Porque realmente ela não existe. Se existisse. Acredito que a gente não ia mais ter problema de saúde nenhum. Porque ia estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Ia ter lá o padrãozinho. Beleza. Problemas resolvidos. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Vamos citar os formorfismos genéticos. Para provar isso para a gente. Sem contar a microbiota de cada um. É mais do que a digital a diferença. Então excelente. Você já deu alguns exemplos aí de livros. Que já anotei aqui. Mas me diz. Lá no começo. Ou aquele que viu a chavinha. Livros que mudaram a sua vida. Seja pessoal. Ou seja livro da área profissional. O que você me conta? Bom, aí teve vários. Eu gosto muito de ler. Inclusive foi uma das minhas metas. De ano novo do ano passado. Que eu leria um livro por mês. Por enquanto essa meta está sendo dobrada. Está valendo a pena. Porque a gente acaba criando gosto. Criando esse hábito. Também é um dos hobbies. Ajudou muito a gerenciar o estresse. Mas eu tive um livro que me marcou muito. Eu li no ano passado. Que se chama. A Semente da Vitória. Que é do Nuno Cobra. Que foi o treinador do Ayrton Senna. Também tem várias polêmicas envolvendo a vida dele. Mas nesse livro ele foi muito bom no que escreveu. Teve uma questão ali específica. Que é o fato dele juntar. Já a mente, o corpo e o espírito. Ele fala muito sobre isso. Mas principalmente a questão física. Segundo ele não cabe uma mente fraca num corpo forte. Então quando a gente começa a valorizar essa questão física. De fazer um exercício. De se alimentar direito. De forma indireta. A gente acaba também nutrindo o mental. Nutrindo o psicológico. Então tem algumas informações no livro. Que até já estão um pouco atrasadas. Na questão da alimentação. Até porque é um livro antigo já. Mas o modo como ele trata. Essa questão da importância do corpo humano. Eu achei fantástico. É um dos meus livros preferidos. Nessa questão do estilo de vida. Para mulheres. Para as pacientes. Tem um que se chama Mulheres, Comida e Deus. Que também é fantástico. No sentido da cobrança. De a gente não ter essa cobrança tão grande com a gente. E conseguir se aceitar. Em muitos aspectos. Nas nossas limitações. Esse também foi um livro transformador. Nesse aspecto da nutrição. Da parte comportamental. Eu acho que profissionalmente falando. É bem bacana o livro da nutrição comportamental sim. Existe a especialização. Teve atualização desse livro recentemente também. Vale a leitura. Para identificar outros caminhos. Que vão além do que a gente aprendeu na faculdade. Na nutrição. Na minha época pelo menos. A dieta ainda era baseada na matemática simples. A gente falava muito de caloria. De valor de nutrientes. Mas pouco do ser humano. Que iria consumir aquele alimento. Então esse campo da nutrição comportamental. Hoje eu acho que é nesse sentido. E da parte psicológica. Bom, aí tem vários. Eu gosto muito de vários. Mas teve um que me chamou muito a atenção. Que se chama. Talvez você deva conversar com alguém. Esse livro é bem bacana. Fala de psicoterapia. E querendo ou não. A gente. Claro. Respeitando todas as áreas. Mas no consultório. A gente acaba trabalhando muito. Com os problemas das pessoas. Então. Seguidamente alguém diz. Nossa. Parece que eu vim na psicóloga hoje. Aí eu sempre falo. Não sou psicóloga. Eu sou nutricionista. Você só abriu. O seu problema. Que está levando para o campo alimentar. Então a gente vai identificando. Essas causas. É difícil não entrar nessa área da psicologia. Mas obviamente. Tratamento psicológico. É psicológico. Mas a gente acaba entrando muito nesse ponto. Então esses são alguns dos exemplos dos meus livros preferidos. Que fizeram muito sentido. Eu estou na terceira temporada de lives. Que vai para o meu podcast. E essa temporada. Eu estou fazendo uma pequena provocação. Para os meus convidados. Por que que eu, paciente. Devo procurar a nutricionista Amanda? Muito bem. Vamos lá. Primeiro por autoconhecimento. Então hoje esse é um dos aspectos principais da minha abordagem. É o que eu tento trabalhar muito aqui na rede social também. É que a gente saia do campo da nutrição. Da caixinha. Como por muitos anos ela foi aplicada. Eu ainda escuto muito. As pessoas falando. Vai no nutricionista. Mas nem precisa emagrecer. Como se fosse somente para isso. Acho que a nossa profissão ainda está muito ligada a isso. Ao emagrecer. Ou ao ganhar massa. Principalmente naquilo que é visível. Naquilo que é palpável. Mas só quem passou por alguma questão de saúde. Que afetou na sua vida prática. Consegue entender o valor dessa alimentação no seu dia a dia. Então quando eu escuto um paciente. Chega falando. Não tive mais dor de cabeça. Meu intestino está funcionando direito. Estou rendendo muito mais. Consigo correr mais na esteira. É o resultado que está fora da balança. Então o resultado numérico. Ele até é interessante como um padrão de comparação. Mas a gente não está em cima da balança o tempo inteiro. Então na nossa vida prática. São esses detalhes. Que são o mais relevante. O mais importante. É como eu me sinto. É como eu me vejo. É como que eu consigo dar conta das coisas que eu tenho que fazer. Então hoje. Eu poderia dizer que o mais importante. Do buscar a nutrição. É o bem estar. É a autoconfiança. É o autoconhecimento. Porque a alimentação é a coisa mais íntima que existe. A gente come desde que está no útero da mãe. E vai comer até o último dia da vida. Então se eu tenho que me relacionar com isso todos os dias. Essa relação tem que ser positiva. Porque senão em algum momento a gente vai brigar. Não vai mais conseguir fazer as pazes. E aí vai virar uma bola de neve. E as coisas não vão fluir. Então que a gente olhe para a nutrição. Como o fator principal. O solo fértil para uma saúde geral. Porque é ali que a gente vai conseguir realmente ter o nutriente. Ter o que a gente precisa para o corpo funcionar. Para a gente se sentir bem na autoestima. E para correlacionar com a nossa saúde mental. Que inclusive tem tudo a ver com o intestino. Então uma coisa puxa a outra. É realmente se olhar com carinho. Hoje a nutrição é autocuidado. Não seria nem emagrecer. Ou tratar algo específico. Mas é realmente se olhar com carinho. Então como é que eu faço para encontrar. Para marcar essa consulta. Seus projetos atuais. Seus projetos futuros. Conta para a gente. Para marcar consulta. Tem um link no meu Instagram. Ali na bio tem o linkzinho já para consultas. Também trabalho com consultas online. E acompanhamento familiar. Então consulta online. Tenho nos últimos anos de pandemia. Conseguido chegar em vários países. Isso foi muito legal. Brasileiros ao redor do mundo. Cuidando dessa alimentação. Isso foi muito bacana. Presencialmente aqui em Videira. Atendo aqui no consultório. Online. E o acompanhamento familiar. Ele funciona também nessa melhora de qualidade de alimentação. Então não é nem sempre uma dieta específica. Para cada membro da família. Mas é a melhora geral. Para que agregue todas as pessoas. E as suas características. E atualmente eu estou com o projeto. Do mini curso Saúde na Panela. Que é presencial. Aqui em Videira. Eu tenho também um e-book. Tenho um e-book de receitas. E de cardápio semanal saudável. Que são várias inspirações aí já. Também está à venda ali no link da bio. E agora no próximo sábado. Inclusive vai acontecer um curso para casais. Cozinha saudável para casais. Então a gente tem agregado muito nesse sentido. E levado a alimentação saudável para várias pessoas. Sem necessariamente ter que contar calorias. Eu tenho muitos pacientes com doenças inflamatórias. Que acompanham comigo. Eu tenho certeza que você deve estar bem acompanhada. Atualmente tenho feito a parte de modulação hormonal também. Para melhora de performance. De qualidade de vida. Longevidade. E queria te dar de presente minha consulta. Se você me der a honra de poder ver o seu caso com mais atenção. Ver essa questão da sua doença inflamatória. Do Hashimoto. Eu ficaria muito honrado de poder te ajudar. Com certeza. Nossa. Fico eu muito feliz. Com certeza. Porque é algo que eu estou sempre pesquisando ou buscando. Porque como a gente acaba estudando sobre isso. Mas como eu sou o próprio caso. Deus me deixa mais feliz ainda. Com certeza. Vai ser uma honra para mim também. Deixar um recadinho final para o pessoal. Bom. Basicamente. Um resumo do que falei agora. Sobre a questão do autocuidado. Que a gente possa estar sempre pensando nesse sentido. Saindo um pouco dos números. Dos resultados. Das medidas. Da balança. Mas pensando como eu me sinto. E pensando na alimentação. Como um voto de autocuidado. Toda vez que a gente cozinha. Toda vez que a gente escolhe o alimento. Que a gente saiba que aquilo está fazendo parte da gente. Então aquilo que a gente não enxerga. Mas que vai trazer o resultado para o que a gente enxerga. Então que a gente possa valorizar cada vez mais a nossa saúde como um todo. Pensando nesse sentido. Mente, corpo, espírito. E que tudo isso consiga encontrar uma ordem em meio ao caos que é a vida. É uma montanha russa. Não é um rio calmo. Mas é isso que torna a vida muito interessante também. Resolver problemas é o que nos engrandece. É o que nos torna mais sábios. Então que a gente se olhe com carinho e autocuidado. Muito obrigado. Você é simpaticíssima. Eu não esperava menos do que isso. E eu termino com a frase de sempre. Que é gratidão e carpe diem. Gratidão também. Muito obrigada por esse espaço. Pela consulta. E obrigada a todo mundo que assistiu. É sempre muito engrandecedor trocar experiências. Você também. Você também, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto